Iverno é o espinhoso, conhecido como protetor Meio homem, meio árvore, não gosto de ver nenhuma dor Iverno é o espinhoso, conhecido como protetor Meio homem, meio árvore, não gosto de ver nenhuma dor Fonectado com a terra, fazendo muita amizade Mano eu sou tipo um xamã, e isso também faz parte Contando tudo que eu sei, caminhando pela natureza Enriquecendo a mente, confiando com meus secretos das borboletas Primeiro dia em Froyorge, vontade inabalável Mas eu fiquei impotente, quantos assassinatos ganharam Me tratavam como meros mortais, isso era inaceitável Uma guerra interna contra isso, era o mais esperado Iverno é o espinhoso, conhecido como protetor Meio homem, meio árvore, não gosto de ver nenhuma dor Iverno é o espinhoso, conhecido como protetor Meio homem, meio árvore, não gosto de ver nenhuma dor Por mais de cem anos nessa floresta caminhei Sei que eles só falam Destroem toda a vida, no fim nunca chegarei Esse é o meu vai Minha natureza não vai mudar, eu dou minha vida a realizar A minha missão é proteger tudo que a luz ainda tenta alcançar Na vida eu vi muitos fraquejar, e nessa guerra todos vão lutar E o que me preocupa são perdas desnecessárias por conta do mal que há E que os espíritos da floresta te guiem na jornada Abri um barral pra reclamar que o inferno tava roubando toda a selva que vai parar em réu Ainda todos eles me chamam de velho cruel Você sabe que eu nem roubo, só proteja a selva, pode me chamar de fiel Ainda pode tentar, melhor se aliar Se quiser pular, ganhar o game ou ganhar de mim Minha natureza não vai mudar, eu dou minha vida a realizar A minha redenção prospera nas vidas que protejam tudo que existirá Então, eu vou te dar um passo a 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 passo a